E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês diferente de Clash Royale Eu vou fazer um exército, fazer um exército diferente Eu já fiz de Água Infernal como vocês poderam ver Mas agora eu vou fazer de Mago de Gelo O Mago de Gelo é uma card que não tem muito poder ofensivo Porém ele congela as coisas, então isso pode ser uma coisa boa Vamos dizer, então vamos logo começar aqui com um amigo que foi no Libatron Ok, ele vai aceitar né E a gente vai fazer, cada um vai levar a torre do mesmo lado Eu vou começar levando a torre dele aqui, beleza galera? Então ok, eu já vou no coletor aqui Sério que ele vai levar? Esqueletinho de lixo Cadê meu bicho? Não levou, então a gente não pode fazer nada né? Então vamos juntando o coletor aqui enquanto isso Então né Até que a gente fazer tudo isso, ele vai ter que levar a minha torre ainda Beleza Beleza Então vamos lá Aqui ele vai levar a minha torre Eu acho que ele vai congelar aqui minhas tropas, tenho certeza Vou ter esse Mago de Gelo aí, mas não vai impedir do GG de levar a torre Na certeza mesmo E agora que eu sei que ele vai levar a torre Eu já vou mandar um exército aqui Quando ele der mais um hit na torre eu mando Bom Ele tem carta pra levar a minha torre E o cara tá enchendo de coletor ali, velho Bom, a torre dele então eu vou levar agora eu acho Não Se não levar Meu Deus do céu, gente Então vamos lá Pronto, levei a torre dele Beleza Joguei Furo aqui já Boa, esses Mago de Gelo aqui Deixa eu mandar logo aqui Vários Caramba, velho Dois Magos de Gelo e mais a torre segurou Então vamos, né, galera Ele vai deixar o Esmagos de Gelo bater Então, né, galera É isso aí Bom, se o vídeo ficar meio grande Bom Não posso fazer nada, né Então vamos lá Deixa eu rodar essa porra aqui de deck Vai começar agora Agora sim vai ficar insano, gente Eu tô com poucos coletor Mas Beleza Vai Vamos lá nessa porra Vamos começar agora então Olha, começa a partir de agora Então vamos lá, galera Pronto Deixa eu fazer isso aqui pra rodar deck Que ele vai começar a trotar GG sem parar Vou mandar o clone aqui E eu já vou clonar esse daqui Aê, galera Consegui mandar já aqui Alguma quantidade boa E beleza Eu já tenho outro clone aqui Que eu colo tudo já Não E eu vou clonando, galera E é assim que a gente vai fazendo essa porra E beleza Nem quero mais saber de coletor nenhum E eu vou só clonar Mas clonar não é uma coisa boa Porque Bom, agora eu tô sem opção aqui Mas beleza Eu não consegui soltar um mago de gelo aqui Eu não sei se ele vai ter carta pra defender Eu realmente não sei Mas eu tô clonando aqui, galera E é assim que eu vou Colando tudo mesmo É muito mago de gelo que tem ali, né, galera O cara não consegue Mas beleza Eu não tô nem aí pra ele Porque eu vou me assar porra Eita, cara Cusão E é muito mago de gelo É muito mago de gelo E acho que não vai dar mais pra esse lugar E finalmente chegou Eu vou clonar tudo ali, ó E é isso aí Eu vou gerar furos E já era Acabou o ataque Como vocês podem ver O mago de gelo O poder dele é pouco Mas O mago de gelo É um bosta Mas o exército Adorado, né, não? É isso aí, galera E aqui Vocês podem ver Que a minha conta tá abandonada, né Então Só pra vocês saberem Porque Eu quero Eu quero Ter todas as lendárias Então Aqui Tem uma princesa na loja Então Só faltam essas duas aqui Então Quando eu conseguir elas Eu vou pra cima E eu não tô nem aí Meu clã King Royale Se você quiser entrar Entra aqui O mínimo de troféu é 2600 E tá aberto pra todo mundo